Música Diretamente do carro de Santa Agostia, em jornamento, com a criatura linda, o Ramião! Música Eita cara, tá chegando um grande dia, e se Deus quiser, nós vamos ter uma reunião novamente, porque aqui, na cidade de Baguio, nós vamos ter que ser um favorito, e nós vamos ganhar esse grupo! Música Mas, nós não somos os melhores que a gente já se mexeram, e todo mundo foi destruído, tá? Mas, eu precisei mudar! E foi agora? Essa noite, também é uma nova queda, porque eu vou embora dessa cidade! Música 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 Vocês são animados pela vontade da nossa cerveja? Música 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 Você viu Floriano? Floriano? E você viu Floriano por mim? Eu não acredito. Floriano, pastor, você fala comigo? E agora? O que será de mim? Eu vou te participar de uma guiajada. Eu sou o que você sabe. 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 Amém. 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 E você é senhor, mas que você não51 tá aqui, irmão? Minhas mãos coloquei em chão A sacada da cunha e ação do seu poder Tudo está igual no pé grande 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 As pessoas que me brindaram Eu acho que isso é o mesmo pé Que o andré Eu vou ser a ambulância Eu estamos na vida Eu vou ser a palavra Não. Não. Daria que o revenge Aqui em teus dominar Eu vou ser o mesmo pé O que é isso, o que é isso? Peraí, você pode andar aqui aqui. Sólo, o ódio. Que que você diz? Agora é sua foto. Sólo, o ódio. Eu não estou indo a ver a terra. Não estou indo a ver. Que é a tua foto? Que é a tua foto? Sólo, você pode tocar no mesmo. A tua foto? Que que você diz? Sim. A tua foto? Que 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 a minha presença? Que que a minha presença? Que a minha presença? Não tem a ver. Sólo, o ódio. Eu não estou indo a ver. 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 Meu pai não ligou seu rumo, mas é que na sua mão o seu filho criou. Por que não vai deixar? Por que essa linha que a vida chama? A minha filha é um momento aqui. Eu confiei, voltei para o lugar. E se atenderam o mesmo arqueio da cidade. E me confundem! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui nessa rua? O que está acontecendo aqui? Seu povo! Não tem simão! Aqui é o meu lugar, ao seu lado. Agora eu deixo em mim, por favor, pegue a minha filha! Não vou deixar o que está acontecendo aqui, mas! Vem daí! Quem é o seu paixão da sua pele? Aqui é o seu paixão da sua pele! O que está acontecendo aqui? Quem é o seu paixão da sua pele? Não é que eu vou fazer o meu lugar! Não é que eu vou fazer o meu lugar! E eu vou me agradecer aqui no 3Fest! 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 3F! 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 4F! 5F! 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 6F! 7F! 7F! 8F! 8F! 9F! 9F! 10F! 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 que não é ministra, que é fascista, racista, preconcebunos como o povo. Luzi é sofrerá e sempre é muito saudável, e também não tem dúvida, não é muito saudável. Entender que nós estamos preocupadamente estradas, afinal, não estou de jogar a torre do Paraná. A diferença nunca foi do que ele, e eu reforço de cidadão. Se não tem prazer amor E se eu te apelho desrespeito Certo, meu Deus Não esteve mais Porque tu és a cronologia Diga a perda Aqueles três cantores É uma festa Aqueles três cantores Então eu acho que é uma festa Eu acho que é uma festa Isso é amor Não é afternoon Você acha que é uma festa criterion sem passar Que morte Mandela, 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 mandela Qualquer maneira Qualquer maneira Deve ser lá onde o mar Ele é o que ele é Ele é o que ele é o que ele é Qualquer maneira Qualquer maneira A gente não se liga Qualquer maneira Qualquer maneira Mais fumações Qualquer manera calamidade Qualquer para três Vamos werden Deve ser lá onde a gente Qu intervals Qu Lions Qu viene Estou�ando Qu true Que Amém. 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 Um, dois, três, dois. Amém. 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 Viva! E agora, na cidade de Baqueirão, é festa! Juiz! E agora, na cidade de Baqueirão, é festa! Não há nada de vermelho! A cidade de Baqueirão, é festa! É festa! É festa! É festa! Recibora, pai e eu? Terminação pela cidade de Baqueirão! Ad medicinal, né? É festa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL